Chegou a hora de vocês fazerem o lip-sync pelas suas vidas! Agora me preparar e dar um nome, gatinha. Boa sorte e não façam cagada. Hoje eu tô a fim de dar trabalho. Não adianta me olhar pro lado que a intenção é incomodar. Ah, coitado! Quem tem pena é a mulher do galo. E você só vai ter dois trabalhos. Não estou nem vendo a NASA na passarela. Eu só quero entregar a minha dublagem, entregar o meu melhor e provar que eu mereço ainda estar nesse jogo. Vou tentar entregar algo mais diferente da outra performance pra mostrar que eu tenho alguma versatilidade. Quero que você se explora e que a minha bunda cresce. Vai, vai! Vai, 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 vai! Ah, coitado! Quem tem pena é a mulher do galo. E você só vai ter dois trabalhos. Fica puto e diz ficar, 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 ficar. Corre quebrar, corre quebrar e todo mundo vai olhar. Corre quebrar, corre quebrar e todo mundo vai olhar. Me tratou cheio de mar. Prefiro pagar pra ver. Se enganou achando mesmo. Eu tô vendo um lip sync muito disputado e que não dá pra dizer pra onde vai. Quero que você se exploda e que a minha bunda cresça. Ok! Eu não quero ver a Helena saindo agora. Obrigada, meninas. Nossa decisão está tomada. Helena, maldita. Chantei, você fica. Pode se juntar às outras garotas. Muito obrigado. Obrigada, obrigada. Obrigada. Nasa. Você sabe por que as câmeras sempre vão te favorecer? Porque você foi feita pra elas. A sua arte é fora desse mundo. Agora, se achei, pode ir. Gente... Muito obrigado por tudo. Eu tô chorando de felicidade. É muito importante pra mim estar aqui. Já falando pra câmera. É muito importante estar aqui pra mim. É muito legal eu conseguir chegar aqui na idade que eu tenho. E da onde eu vim. Então... Ter chegado no top 6 já é o... É muito bom. Boa, princesa. Boa. E nunca se esqueçam do meu rapão. Tocinho, cara. Tocinho, cara. Tocinho, cara. Tocinho, cara. E sempre que usarem peruca preta, lembrem-se de mim. Beijo. Beijo, linda. Precisa, amor. E não se esqueçam de tirar o chuchu. Beijo.